1 Samuel capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 32 Então Davi disse a Abigail Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue E de que a minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel Que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras E não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã Nem mesmo um menino, vamos ler o 35 Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse Sobe em paz a tua casa Vês aqui que tenho dado ouvidos a tua voz E tenho aceitado a tua face Quantos podem dizer amém meus irmãos? Deixe sua Bíblia aberta E eu quero com a ajuda do Espírito Santo falar nesta noite sobre Abigail, uma mulher cheia de virtudes Existem personagens bíblicos Que eles ocupam uma parte considerável do cano sagrado Dada a sua relevância Já existem outros que aparecem pouquíssimo Às vezes até uma única vez Mas essa simples aparição Nos traz ensinamentos preciosos Como por exemplo no caso de Abigail O seu procedimento e a sua conduta A fizeram destacável Tanto quanto outros personagens que ocupam Uma maior parte da Bíblia E para a gente entender um pouco A respeito desta mulher Que está narrado aqui no capítulo 25 de 1 Samuel É preciso destacar Pelo menos três personagens principais desta história O primeiro personagem Ele aparece no versículo 2 O nome dele é Nabal Diga comigo Nabal O capítulo 25 versículo 2 Nos vai falar a respeito deste homem Dizendo E havia um homem em Maom Que tinha as suas possessões no Carmelo E era este homem muito poderoso O versículo 3 diz E era o nome deste homem Nabal Então o primeiro personagem que nos chama a atenção E que está descrito nessa história aqui É Nabal O narrador diz que ele morava em Maom Essa expressão no hebraico significa lugar deserto O versículo de número 2 acrescenta Que ele era um grande fazendeiro Um homem de posses Um homem rico Diz que ele tinha as suas possessões no Carmelo Diz também que ele era um homem muito poderoso A parte C do versículo diz isso E era este homem muito poderoso E o narrador destaca o seu poderio Diz que ele tinha 3 mil ovelhas E mil cabras Diz também no versículo 7 Que ele tinha servos a sua disposição Quando diz Agora pois tenho ouvido que tens tosqueadores Então essa expressão deixa claro que ele tinha pessoas responsáveis para fazer a tosquia das ovelhas Para então produzir roupas e vender Ele tinha uma indústria têxtil e também se valia de vender a carne das cabras e ovelhas Para angarinhar riquezas Diz o texto que ele era casado E a gente vai falar um pouco mais a frente sobre a sua esposa Que é o destaque esta noite E que ele era descendente de Caleb O versículo 3 diz isso A última parte diz assim E era da casa de Caleb A Bíblia também além de falar a respeito de onde ele morava E suas posses E de que ele era casado Destaca o seu mau caráter Que a Bíblia é um livro imparcial Quem é, é E quem não é, não é E ela diz que A começar do nome dele, Nabal Já dizia muito a respeito do seu caráter deformado A expressão hebraica Nabal significa tolo, louco ou insensato Diz ainda o texto que significa inflexível Alguém obstinado E beligerante Que gosta de guerra E luta A Bíblia diz no versículo 3 Se você estiver atento Diz que ele era um homem duro E maligno Nas obras No conceito dos seus funcionários Versículo de número 17 Nós vamos ver Que não é só o escritor Que descreve ele assim Os próprios tosquiadores Que trabalhavam para ele O definem como Homem de Belial Olha o versículo 17 Olha pois agora E vê O que há de fazer Porque já de todo determinado Está o mal Contra o nosso amo E contra toda a sua casa E ele é um tal Filho de Belial Que não há quem lhe possa Falar Era ruim de diálogo Sempre estava certo Ninguém conseguia persuadi-lo De que ele estava errado Também do conceito da sua esposa O versículo 25 Nos mostra isso Quando diz assim Olha Meu senhor agora não faça Este homem de Belial Olha como é que ele Ela define o marido A saber Nabal Impressão No seu coração Porque tal qual ele é O seu nome Nabal é o seu nome E a loucura está Com ele Então veja No conceito do escritor Ele é um homem maligno No conceito dos funcionários Que trabalhavam com ele Ele era um homem de Belial E também no conceito Da sua esposa O próprio Davi Mais na frente Que é o segundo personagem Desta história Vai defini-lo Como um homem ingrato Um homem que merece Sofrer O versículo 34 Nos mostra isso Que Davi também Tinha uma má impressão A respeito De Nabal O versículo 10 Mostra que ele também Era arrogante O versículo 11 Diz que ele era egoísta De posse daquelas ovelhas E das cabras Ele diz Meu Minha Então ele era um homem egoísta Um homem ingrato Versículo 7 Do capítulo 25 E ainda mais Era alcoólatra E cabeça quente A única coisa Que Nabal Tinha de bom Era Abigail E a única coisa Que Abigail Tinha de ruim Era Nabal Apresentado Esse personagem Agora nós vamos Entender a história Os tosquiadores De Nabal Estavam na região Do Carmelo Com o rebanho De cabras E ovelhas E os irmãos Sabem que Desde aquela época Havia assaltantes Que aproveitavam Que os pastores Saíam para Apacentar os seus Rebanhos E vinham contra eles Como vieram Os sabeus Na ocasião Contra o rebanho De Jó E para Eles Irem ao deserto Ou irem às planícies Eles já iam Desconfiados Os pastores Os tosquiadores Mas naquelas Imediações Estava ali Davi Com seus Seiscentos Homens Habeis Na guerra O texto Diz Que eles Estavam justamente Naquelas Imediações Onde estavam Os pastores De Nabal Tosquiando As ovelhas Então O que fez Davi Davi Aproveitou O momento E sabendo Da fragilidade Daqueles Tosquiadores Com aqueles Rebanhos Resolveu Resolveu Oferecer Proteção Ele pegou Os seus Seiscentos Homens E fez Como um Muro Ao redor E garantiu Ninguém Toca no Rebanho De vocês Nós vamos Proteger Enquanto Vocês Estiverem Aqui Nessas Regiões Do Carmelo Então Davi Ofereceu Proteção O versículo 7 E o versículo De número 21 Nos mostra Esta verdade O 7 Diz assim Agora pois Tenho ouvido Que tens Tosquiadores Ora Os pastores Que tens Estiveram Conosco Agravo Nenhum Lhe fizemos Nem coisa Alguma Lhes faltou Todos os Dias Que estiveram Do Carmelo Então Davi Pegou Os seus Seiscentos Homens E ofereceu Proteção Aos Tosquiadores E ao Rebanho E ele Esperava Que Nabal Fosse Grato Por essa Proteção Que ele Ofereceu A sua Propriedade Durante Durante Todo aquele Período Que o Rebanho Passou Ali Com Seiscentos Homens Hábeis Na guerra Davi Começou A sentir Fome Necessidades Então Ele Sabendo Da Prosperidade De Nabal E do Bem Que tinha Feito Ao seu Rebanho Pegou Dez Dos seus Homens E disse Vocês vão Aquele Homem Chamado Nabal E lembrem A ele O que Nós Fizemos Para eles Para os Tosquiadores Dele E veja Se ele Manda Alguma Coisa Para a Gente Se Alimentar Então Nesse Momento Diz O texto Sagrado Que Davi Ele Lembrou Dos Benefícios Que havia Concedido A Nabal E a Forma Como Davi Chegou Foi Por Baixo Apesar De ter O direito De Proteção Ele Não Vai Exigindo Ele Vai Pedindo O Versículo 6 Diz Assim Assim Direis Aquele Próspero Paz Tenhas E Que a Tua Casa Tenha Paz E Tudo O Que Tens Tenha Tenha Paz Veja Que Davi Chegou Na Baixa E Pediu A Ele O Que Ele Pudesse Oferecer Davi Não Diz Me Dê Isso Não Me Dê O Que Estiver Ao Seu Alcance Eu Estou Com Seiscentos Homens Aqui Com Fome Eu Preciso De Alguma Coisa Para Eles E o Versículo De Número 8 Mostra Isso Pergunta Saúl Aos Aos Teus Jovens E Eles Te Dirão Estes Jovens Pois Achem Graça Aos Teus Olhos Porque Viemos Em Bom Dia Dá Pois Aos Teus Servos E A Davi Teu Filho O Que Achares A tua A tua mão Então Ele Pediu Que Estivesse Ao Alcance De Nabal Mas A Bíblia Diz Que Ele Fez Uma Recusa Nabal Que Era Um Homem Maligno Nabal Que Era Um Homem Estúpido Grosseiro Agiu De Uma Forma Que Trouxe Ira Ao Coração De Davi O Versículo 10 Diz E Nabal Respondeu Aos Criados De Davi Disse Quem É Davi E Quem É O Filho De Gessé Muitos Servos A Hoje E Cada Um Foge Ao Seu Senhor Ele Queria Dizer Ele Está Pensando Que Eu Não Sei Que Ele É Fugitivo De Saúl Versículo 11 Tomaria Eu Pois O Meu Pão Olha Como Ele É Possessado Egoísta Meu Pão E A Minha Água E A Carne Das Minhas Rezes Que Degolei Para Os Meus Tosquiadores E Daria A Homens Que Eu Nem Sei De Onde Vem Então Os Homens De Davi Versículo 12 Se Tornaram Para O Seu Caminho E Voltaram E Vieram E Lhe Anunciaram Tudo Conforme Todas Estas Palavras Quando Ele Mandou Essa Mensagem De Volta Davi Olhou Para os Seiscentos Homens E Diz Fica Duzentos Aqui E Eu Vou Separar Quatrocentos Comigo Quatrocentos De A E Toda Sua Casa Nem As Crianças Escapa O Texto Diz E Davi Se Arrependeu Do Bem Que Havia Feito Aquele Homem O Versículo 21 Acrescenta Isso Dizendo E Disse Davi Na Verdade Em vão Tenho Guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem, eu fiz o bem, e ele me pagou por mal, e Davi prometeu, eu vou acabar com toda a casa de Nabal, quando os criados viram essa mensagem dura que Nabal enviou para Davi, a cabeça deles esquentou, a esposa de Nabal não estava em casa, é a terceira personagem que aparece no texto, já vimos Nabal, já vimos Davi, já vimos o mal estar que houve entre eles, e quando aparece a esposa, aparece Abigail, o nome Abigail significa fonte de alegria, ou exultação, a Bíblia mostra o contraste entre marido e mulher, enquanto Nabal é descrito como um homem duro e maligno, a sua esposa era justamente o oposto, o versículo 3, diz na parte A, e era este homem, o nome deste homem Nabal e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento, e o que mais irmãos? Deus, ou seja, ela era bonita por dentro e por fora, tem gente que é só por fora, e não é por dentro, tem gente que é só por dentro, mas não é por fora, mas entre um e outro é melhor por dentro, o que é enganosa é a graça, e vão a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, tem um poeta que disse, que a beleza é uma carta de recomendação a curto prazo, mais cedo ou mais tarde, ela passa, mas essa mulher reunia em si, beleza beleza interior e beleza exterior, Charles Swindon comentando sobre a história de Davi, diz que a beleza de Abigail não se restringiu à superfície da pele, aleluia, conviver com um homem dessa natureza demonstra muito equilíbrio e prudência mesmo, aleluia, ela nunca pensou em divórcio, ela nunca pediu para Deus matar ele, disfarçado de pedir providência, não é porque a pessoa diz, toma providência, que é para não dizer mata, ela não fez isso né? é maligno, mas é meu marido, é duro, mas é meu marido, e eu vou viver com ele até que a morte separe, ele é duro, mas eu sou mole, ele é amargo, mas eu sou doce, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, quando houve o mal estar entre Davi e Nabal, ela não estava em casa aí quando ela chegou, ela tomou conhecimento, os servos correram nela, já que eles não podiam falar com Nabal, porque ele era um homem que ninguém podia falar com ele, e se vamos pela parte que a gente tem acesso, não é? tem casal que é assim, o marido é duro, mas pela mulher a pessoa chega no marido, e eles contaram, versículo 14, porém um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amor, porém ele se lançou a eles, todavia aqueles homens tem nos sido muito bons olha aí, olha, e nunca fomos agravados deles, nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, de dia e de noite, todos os dias que andamos com ele apacentando as ovelhas, faz alguma coisa Abigail, pelo que eu conheço Davi com aqueles 600 homens com fome, não vai sobrar nada aqui dentro da casa, eles já estão vindo a caminho, os mensageiros quase que dizem, a gente já está ouvindo o tropéu, 600 homens com espada na mão e com a barriga vazia, olha irmão, barriga vazia, corre e faz alguma coisa, aí a Bíblia mostra algumas características, algumas virtudes desta mulher, que servem como exemplo, nos estimulam a procurarmos também, ou desenvolvermos mais estas virtudes, primeira virtude de Abigail, uma mulher corajosa diga comigo, Abigail, foi uma mulher corajosa, encarar 600 homens, irmão, embora que 200 ficou e veio só 400, mas 400 já tinha que ter coragem, ao saber da atitude que seu marido havia tomado, ela propôs no seu coração corajosamente, ir ao encontro de Davi, enraivecido com seu exército de 400 homens famintos, por que você vai? porque eu vou evitar uma desgraça, aleluia, coragem, alguém já definiu não como ausência de medo, mas como controle do medo ser corajoso não é não sentir medo, é aprender a controlá-lo, ela sabia que Davi era guerreiro, que o Senhor estava com ele ela sabia da grade curricular daquele homem, que ainda jovem, derrubou um homem de 3 metros e que vinha acompanhado de 400 homens o que é que eu posso fazer? eu vou ao encontro alguém poderia dizer, mas uma mulher, parar um exército de 400 homens você não tem medo? eu vou eu vou evitar o laço de morte aleluia glória a Deus Josué no capítulo 1 versículo 9 Deus diz, não tu mandei eu esforça-te tem bom ânimo não pasme nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Isaías 41 e 10 Isaías 41 e 10 o profeta diz assim, não temas porque eu estou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te esforço te ajudo e te sustento com a minha destra provérbios 24 e 10 diz que se no dia da angústia te mostrares frouxo a tua força será pequena não se vence desafios era uma mulher contra 400 homens mas ela disse, eu vou segunda atitude desta mulher segunda virtude que merece destaque ela era uma mulher pacificadora diga comigo, pacificadora irmãos, entrar no meio de uma briga de dois homens para tentar acalmar não é fácil Davi de um lado na mão do outro ela entrou no meio para apartar ela foi uma pacificadora o versículo de número 20 diz que sucedeu que andando ela montada num jumento desceu pela encoberta do monte e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro e encontrou-se com eles a Bíblia diz no versículo 18 que ela se apressou porque tem coisa que dá para esperar mas tem coisa que não dá não tem que ser rápido ela disse, eu vou fazer com urgência peraí, ele está com fome foi na cozinha preparou um banquete vou começar a quebrar ele pela barriga preparou aquela comida gostosa montou no jumento e disse, eu vou ao encontro dele já fez a provisão mulher sábia e a gente vai destacar aqui essa virtude ela apressou-se e partiu ela foi pedir perdão pela atitude grosseira não pela atitude grosseira do marido ser pacificador é isso é ser construtor de pontes tem gente que é construtor de paredes que faz divisão entre um e outro ouvisse o que fulano disse de tu construindo paredes mas o Espírito Santo nesses dias vai levantar na igreja gente que vai derrubar a parede e construir pontes vai parar de ser leve e traz me permita pastor vai parar de ser mexeriqueiro fuxiqueiro de ficar dizendo fulano disse isso depois disse fulano respondeu isso criando intriga e semeando contenda o Espírito Santo vai levantar a migail para construir pontes e fazer amizades pacificador é alguém que produz paz aleluia e ela foi lá a Bíblia diz que a mulher richosa é uma lástima dentro do lar é melhor morar no deserto do que com ela ela é como uma goteira quando a pessoa está querendo dormir a mulher virtuosa pelo contrário não provoca rixa nem contendas antes ela está pronta para ser conciliadora Jesus disse no sermão das bem-aventuranças bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus a expressão pacífico quer dizer amigo da paz sossegado manso tranquilo a mulher sábia ela edifica a sua a sua casa glória a Deus ela constrói não destrói então ela foi uma mulher corajosa ela foi em direção a Davi para promover a pacificação mas uma terceira virtude aparece na vida de Abigail que também deve ser buscada por nós cada dia ela era uma mulher humilde diga comigo humilde Davi vinha na alta a temperatura estava lá em cima se ela quisesse vencer aquele homem enraivecido com seu exército ela também não podia ir na alta a guerra só acaba quando alguém se rende no nordeste a gente aprende que dois bicudos não se beijam tem que alguém ceder para poder parar o conflito e ela foi por baixo ela fez o que Nabal deveria ter feito se prostrou em terra olha o versículo 23 o que diz vendo pois Abigail a Davi apressou-se e desceu do jumento e fez o que irmão prostrou-se com seu rosto em terra veja a atitude dessa mulher enquanto o marido a respondeu com arrogância ela colocou o rosto no chão diante de Davi desceu isso aparece no versículo 24 também e lançou-se aos seus pés e disse ah senhor meu minha seja a transgressão deixa pois falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva ela disse quem pecou foi eu não desconto no meu marido não eu conheço umas que diz pode lavam arrasa com tudo todo lado do senhor ela disse não quem pecou foi eu quando o senhor mandou os dez mensageiros eu não estava em casa senão eu tinha mandado a provisão colocou-se no porro se perdoa a transgressão da tua serva o senhor deixa eu falar uma palavrinha ela diz tua serva e chama davi de meu senhor é aí onde mora o segredo nunca vi quem é humilde irmão ser derrotado nunca vi nunca vi sair frustrado quem é humilde agora o nariz empinado só sai envergonhado agora quem se abaixa a bíblia diz quem a si mesmo se humilha será exaltado a bíblia diz que deus resiste ao soberbo mas ao humilde ele dá graça aleluia glória a deus a bigail não só levou comida ela também levou um coração humilde e humildade é traduzida como a qualidade de quem tem consciência de suas limitações é o rebaixamento voluntário de si mesmo a bíblia diz que com os humildes está a sabedoria provérbios 11 e 2 em 29 e 23 de provérbios está escrito que humilde de espírito obterá honra eu já citei aqui Mateus 23 e 12 que diz que o que a si mesmo se humilhar será exaltado exaltado aí a conversa com ela é com ele é meu senhor tua ceva meu senhor tua ceva meu senhor tua ceva e de joelho e ele só ouvindo em quarto lugar ela foi uma mulher intercessora o versículo 24 em diante mostra isso já lemos o 24 e 25 mas eu quero releer o 25 principalmente que diz meu senhor agora não faça este homem de Belial a saber Nabal impressão no seu coração porque tal qual ele qual é o seu nome Nabal é o seu nome e a loucura está com ele e eu tua ceva não vi os homens de meu senhor que enviaste agora pois meu senhor vive o senhor vive a tua alma que o senhor te impediu de vires com sangue e de que tua mão te salvasse agora das quais Nabal sejam os teus inimigos que procuram mal contra o meu senhor veja a postura dessa mulher o versículo 28 diz que ela diz perdoa a tua a minha transgressão e não foi ela foi o marido mas o intercessor se coloca no lugar da pessoa por quem ele está pedindo e ela diz me perdoe tenha misericórdia deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui pra nós nós estamos intercedendo pela nossa família irmãos nós estamos intercedendo pelos nossos filhos nós estamos intercedendo pela nossa casa foi isso que Abigail enxergou é meu marido é ruim mas é eu não quero que o senhor destrua ele e eu estou pedindo por ele não destrua não ela foi intercessora e nós devemos ser assim também amados lembremos de Jó e se levantava de madrugada e erguiam o altar pelos seus filhos e sacrificava por eles eles morreram na destruição da casa com o vento que deu nos quatro cantos mas morreram tudo crente o que a gente não pode evitar morrer mas pode fazer de tudo para morrer pelo menos crente lembra da mulher cananeia que foi em busca de Jesus porque tinha um problema dentro da casa minha filha está miseravelmente endemoniada eu não tive filho para viver oprimido eu não gerei no meu ventre para ver minha filha ser tomada pelos demônios e eles fazerem arruaça com a casa que eu estabeleci não 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 eu vou em busca de Jesus eu vou ver a minha filha boa esta noite Deus está despertando a nossa esperança quanto aos nossos filhos quanto a nossa família quanto a este marido Nabal que tu tens que tu já disseste já abri mão nem oro mais Deus volta a orar volta a orar que eu vou te surpreender o mal já estava destinado contra a tua casa mas porque tu dobrasse o joelho eu vou fazer o mal retroceder quem sabe satanás já tinha juramentado o exército vou destruir este casamento vou acabar com os filhos mas nesta noite amigail chora pelos teus e não toca não não abre mão quando os credores vieram buscar os filhos daquela mulher que ficou endividada ela foi e exclamou a Eliseu disse faça alguma coisa por mim porque meu marido ele não era um cachaceiro era teu servo ele temia o senhor e ele pensou que ia viver muito fez uma dívida não conseguiu pagar porque morreu e agora os credores vêm buscar meus filhos não abro mão dos meus filhos não abro mão dos meus filhos não abro mão dos meus filhos vai ter que fazer algum milagre lá em casa para eu poder ficar com meus filhos vai ter milagre na tua casa tu não vai perder teus filhos tem milagre na tua casa te prepara para uma restauração dentro do teu lar e prepara para uma onda de quebrantamento dentro da tua casa eu vou entrar com a vassoura larga e vou fazer uma faxina vou salvar tio sobrinho primo vai ser salvação entrando dentro da tua casa receba essa palavra a nossa casa não vai ser dominada pelas coisas do inimigo o espírito santo vai passar com a vassoura eu e minha casa serviremos ao senhor eu e minha casa serviremos ao senhor o senhor aquele que te dá trabalho é o que vai ficar mais crente fecha teus olhos que Deus vai confirmar essa palavra agora te dando uma renovação recebe uma graça especial de Deus que está descendo aí aqui dentro do templo, na galeria nos telões, está descendo uma presença do Espírito Santo tem um fogo abrasador que está descendo para queimar a tua alma e reacender a chama da esperança te prepara, tu e os teus entrarão dentro da arca e aí o inimigo estava circulando na tua residência dizendo, vou entrar para arrasar mas quando ele botou a cara de frente encontrou o guarda de Israel lá disse, aqui não toca aqui não toca eu estou guardando os teus te prepara para uma ligação de São Paulo alguém vai dizer, aceitei Jesus mamãe lá lá amãe amãe amã Aleluia Aleluia Abigail foi uma mulher intercessora Não toque na minha casa, no meu marido Não, perdoa a tua serva Você não queria um banquete, um jantar Olha aqui Eu estou pedindo perdão por ele Aleluia Eu me lembrei de um testemunho Que escutei um dia um pregador contar De uma família Que era assídua na igreja Marido estava passando uma prova na área financeira O tempo que tinha estava num ciclo de oração buscando E o Senhor prometeu, eu vou abrir a porta Deu condições de ele abrir um próprio negócio Ele começou a prosperar Começou a contratar funcionários E foi ficando com pouco tempo para a igreja Deixando a igreja Deixando a igreja de lado E sempre que a esposa cobrava Ele dizia É porque está crescendo a empresa Quando começou a pegar em muito dinheiro O coração começou a ficar diferente E dentro da própria empresa As funcionárias Acabaram Criando relacionamento extra conjugal com ele A esposa em casa com o pequeno E quando ligava para ele Você até agora não chegou para a gente jantar Ele disse Vou ter que trabalhar até mais tarde Mentira Era para sair com as mulheres Uma, duas, três, quatro Várias vezes E ela pensando que era por isso mesmo Só que quem ora não fica enganado De joelho Deus mostrou a ela Mas ela disse Eu não vou desistir dele não Quando foi um dia Ele marcou outro encontro Com essas mulheres que trabalhavam E todos eles deram errado Um adoeceu A outra não pôde ir Aí ele ligou para a esposa E disse Mulher, hoje eu vou conseguir largar mais cedo E vou para casa Ela recebeu ele com alegria Mesmo sabendo de tudo Quando chegou Diz Boa noite meu querido Deu um abraço Deu um beijo Preparou a janta Sabia o que ele gostava O menino pularra de um pé só Papai está aqui Chegou mais cedo Colocaram a mesa Sentaram Colocaram a conversa em dia E aí ela foi lavar os pratos E o menino disse Pai eu estou com sono O senhor me coloca para dormir Ele disse Eu vou lá Quando chegou no quarto O pai Com a criança A criança olhou e disse Leia um versículo Que esse tempo todinho Quem fez foi maninha Que o senhor não estava Agora eu quero pedir para o senhor ler Como é que ele ia abrir a Bíblia Com a consciência Pegando fogo Abriu a Bíblia Tentou achar um versículo Sessenta e seis livros Ficou pequeno Ele disse Olha ele está um pouco escuro aqui Minha vista não está tão boa Diga aí um versículo Você Aí ele disse Salmo 23 O senhor é meu pastor Nada me faltará E se há que o senhor Não conseguiu ler o versículo Pelo menos o senhor ora por mim E as vezes que o senhor chegou Já estava dormindo Vou dobrar meu joelho aqui O senhor ora Esse papai está cansado também Papai não vai conseguir orar não Ele disse Então eu oro pelo senhor Porque também tem dia Que manhã está desanimada E quem ora por ela sou eu Dobre o joelho aí Paiinho Aí o homem adultério Dobrou o joelho A mãe lavando os pratos na cozinha Quando chega o dia de Deus Irmão Deus dá um ponto final Oh aleluia O menino botou a mão na cabeça do pai E disse Papai do céu Eu quero te agradecer Pelo pai que eu tenho Pense num homem trabalhador Faz tempo que a gente não jantava junto Mas todos esses dias Ele trabalhando até tarde Eu queria ser como ele Papai do céu Um homem honesto Que ama a esposa Que ama o filho Que cuida da casa Tudo eu tenho em casa Por causa desse homem Quando ele começou a orar Quando nasceu O pai deu um grito Não Você não vai ser como eu não Quando ele deu aquele grito Horripilante A mãe correu Isso que foi que aconteceu Se ele disse que queria ser como eu Eu sou um ingrato Um infiel Esses dias que não vim pra casa Não foi porque eu estava trabalhando até tarde Eu estava tendo relacionamento extra conjugal Minha filha Ela disse Eu sei desde o primeiro Porque Deus não deixa quem ora enganado Mas tu vai ficar nessa vida Ou tu quer sair Ele disse Eu quero sair Dobra teu joelho aí Que agora quem vai orar sou eu Levantou a mão pro céu Ele botou a cara no chão Começou a confessar as mazelas que fazia Jesus abriu a porta do céu E batizou ele com o Espírito Santo Dentro do quarto E a família foi restaurada Eu creio que Deus vai criar uma situação Pra ter um encontro com alguém na tua casa Está chegando o dia do ponto final Oh como eu sinto a presença do Deus de Abigail Além de pacificadora De intercessora De humilde De uma mulher corajosa Abigail foi uma mulher sábia O versículo 29 em diante diz Levantando-se algum homem Para te perseguir Para procurar tua morte Então a vida de meu Senhor Será atada no feixe dos que vivem Com o Senhor teu Deus Porém a vida dos teus inimigos Se arrojará ao longe Como no meio do côncavo De uma funda Veja o que ela disse a Davi O Senhor não precisa se vingar não Deus não é com o Senhor Quem se levantar contra o Senhor Deus mesmo vai e tira de cena O Senhor vai manchar a sua mão Com aquele homem Aí Davi Deu conselho ao rei Ela agiu como os primeiros ministros Eram conselheiros reais De joelho ela disse Não faça isso não O Senhor vai manchar seu currículo Suas mãos Matando aquele homem Será que Deus não é poderoso Para vingar o Senhor não? Entrega a ele Aí Davi que estava com a espada na mão assim Vê assim É mesmo É mesmo O Senhor vai ser rei Versículo 28 Ela diz isso O Senhor é inocente E aqueles que se levantam Contra o Senhor Deus vai vingar Não se manche Uma mulher sábia Ela sabe dar conselhos Para evitar tumultos Eu descobri lendo a Bíblia Que a sabedoria Tanto ajuda a evitar conflitos Como ajuda a gente a administrá-los Tem conflitos Tem conflitos que a gente pode evitar E tem uns que são inevitáveis Mas são administráveis Quando o faraó teve os dois sonhos Que não conseguia interpretar Disseram a ele Que tinha um escravo hebreu Que tinha essa capacidade espiritual José compareceu diante dele Para o faraó contou o sonho Ele disse É duplicado Porque Deus tem pressa Vai vir sete anos de abundância E sete anos de fome Muito bem E o que é que eu vou fazer Já que esse conflito é inevitável Ele disse O Senhor vai se prover De um homem sábio Para que no tempo Da abundância De sete anos Ele recolha um quinto E guarda em armário Para não estragar Deus é contra desperdício Quando chega o tempo Da escassez Está o armário cheio Sábio Um homem sábio Uma mulher sábia Tem inteligência administrativa Foi isso que Salomão pediu a Deus Eu sou pequeno demais O teu povo é muito grande Eu não sei entrar nem sair Eu preciso de sabedor Sabedoria E Deus deu a ele Sabedoria administrativa Eu creio que Deus dá Sabedoria administrativa A Daniel Deus deu Sabedoria nos estudos A Bíblia diz que Deus os fez Dez vezes mais doutos Outros Que os outros Em toda matéria Foi feita uma prova oral Nabucodonosor perguntava O menino dizia A resposta era essa Esses meninos são tremendos No caso de Bezalel Que ajudou na edificação Do tabernáculo Deus deu sabedoria Para inventar Eu creio nisso irmão Já ouvi um testemunho De um cientista Que estava desenvolvendo Uma substância Para limpar a garrafa PET Para que não fosse necessário Dissolver a garrafa Para fazer outra Que custava muito Para as empresas Que trabalham com refrigerante E ele estava querendo Descobrir uma substância Que pudesse limpar A garrafa PET E vender ela Para as empresas Só que ele fazia o cálculo E faltava uma parte final E um dia ele estava Num culto Um pregador Foi usado por Deus E disse assim Para ele assim A última parte da fórmula Eu te dou hoje Ele sonhou com a fórmula Toda escrita no quadro Fez Projetou E ficou rico Deus dá sabedoria Para inventar Quem viu o tabernáculo Foi Moisés Não foi Bezalel Mas Moisés dizia assim É mais ou menos assim Ele saia fazendo Sem o desenho da coisa Ele construiu baseado Na fala de Moisés Sabedoria para construir No caso de Estevão A Bíblia diz que Ninguém poderia resistir Ao espírito E a sabedoria Com que ele falava Capacidade de oratória Em Provérbios 14 Deus dá sabedoria A mulher Na execução das tarefas No lar Na administração Dos negócios Dentro de casa Nos relacionamentos Com o marido Com o filho Deus dá essa capacidade De sabedoria Por último Eu concluo dizendo E quando ela deu Esse conselho a Davi Davi colocou a espada Na bainha E disse do versículo 32 Em diante Bendito o Senhor Deus de Israel Que hoje te enviou Ao meu encontro Bendito o teu conselho Está vendo que ela deu Um conselho Bendita tu Que hoje Me impediste De vir com sangue E de que a minha mão Me salvasse Porque na verdade Vive o Senhor Deus de Israel Que me impediu Que te fizesse mal E se tu Não te apressaras E me não vieras Ao encontro Não ficaria a naval Até a luz da manhã Nem mesmo um menino Então tomou da sua mão O que tinha trazido E lhe disse Sobe em paz A tua casa Quem crê Que haverá paz em casa? Eu tenho dado ouvidos A tua voz E aceitei A tua faz A tua voz A tua voz A tua voz A tua voz A tua voz